Música Dia de vacinação em todo o país, mais de 14 milhões de crianças devem receber as gotinhas contra a paralisia. A gente já está erradicado a poliomielite e também o sarampo, só que a gente está tendo casos no mundo ainda dessas doenças. Aumentar a segurança e reduzir riscos. Fabricantes e importadores de equipamentos para automóveis tem até 2014 para se enquadrar nos padrões do Inmetro. Saúde indígena, aberta a seleção de entidades privadas para executar ações complementares de atenção à saúde indígena. Serão beneficiados cerca de 650 mil indígenas em mais de 4 mil aldeias brasileiras. E veja também. Brasil promove ações de assistência comunitária para diversos países. O Haiti é o que mais recebe apoio. O Brasil sempre busca, já na resposta ao desastre, começar o processo de recuperação daquele país. Fundação Palmares apoia projeto de valorização da cultura negra e combate à violência. Minha mãe passou por violência, eu passei por violência dentro de casa. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Dia de vacinação em todo o país. Crianças menores de 5 anos tomaram as gotinhas contra a paralisia infantil. O lançamento da segunda etapa da campanha nacional foi feita neste sábado em São Paulo pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A ideia da campanha é vacinar quase 15 mil crianças em todo o país. A reportagem é de Gabriela Mendes. Terezinha chegou cedo ao posto de vacinação em Brasília. Ela trouxe o pequeno Tiago, de apenas 21 dias, e Thaís, de um ano e meio. Previne as doenças, né? Eu trago sempre. Débora fez questão de trazer o filho Yuri, de 3 anos. A imunização é sempre importante para uma criança. E a mãe não vai deixar de trazer uma criança para tomar duas gotinhas. É a coisa mais simples do mundo para prevenir, né? A chegada do Zé Gotinha fez a alegria da criançada. Só no Distrito Federal, cerca de 200 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Na segunda etapa, foram distribuídas 21 milhões e 700 mil doses da vacina em 115 mil postos de todo o país. A meta do governo é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos. Há 22 anos, o Brasil está livre da poliomielite. Mas 26 países no mundo ainda registram casos da doença. E as campanhas são fundamentais para impedir que o vírus volte ao Brasil. A gente já está erradicado a poliomielite e também o sarampo. Só que a gente está tendo casos no mundo ainda dessas doenças. Então, se você não tem coberturas altas, populações cobertas, as crianças, ele pode voltar a circular o vírus. Crianças com mais de um ano e menores que sete também foram imunizadas contra o sarampo em 18 estados. Júlia, de dois aninhos, tomou a injeção sem chorar. Nossa! Estou surpreendida. Qual a importância de trazer para vacinar? A saúde, prevenir doenças, etc. Tem que estar todo dia. Isso é muito importante. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm até sexta-feira da semana que vem, dia 19, para aderir ao programa Mulheres Mil. O programa foi lançado nesta semana pelos ministros da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. 200 gestores e 100 núcleos vão ser habilitados para iniciar as atividades neste semestre e oferecer cursos profissionalizantes, inicialmente com projetos piloto em 13 institutos federais das regiões Norte e Nordeste. Está aberta a seleção de entidades privadas sem fim lucrativos interessadas em executar ações complementares de atenção à saúde indígena. A medida beneficia cerca de 650 mil índios, que dependem do atendimento em saúde nas 4.774 aldeias do país. Estão previstas medidas para assistência em saúde bucal, vigilância à saúde, incentivo às práticas e medicinas tradicionais indígenas, prevenção de enfermidades decorrentes do consumo de álcool e outras drogas e apoio ao funcionamento das casas de saúde do índio. O edital também prevê o desenvolvimento de estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos, sistema de abastecimento de água, saneamento ambiental e apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena. As organizações interessadas devem comprovar capacidade técnica e administrativa para realizar as ações complementares de saúde aos povos indígenas. Outras informações pelo endereço eletrônico. Teleconferência sobre revisão cadastral e auditoriais do programa Bolsa Família. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e começa às 10 da manhã até às 10h30. O evento vai ser transmitido ao vivo pela NBR, a TV do Governo Federal. O objetivo é esclarecer gestores e municípios sobre ações de qualificação do Cadastro Único, incluindo a revisão cadastral, entre outros temas. A transmissão ocorrerá também pela internet. O público poderá formular perguntas e participar por telefone e correio eletrônico, que serão divulgados no início do programa. Fabricantes e importadores de amortecedores, bombas de combustível, buzinas, entre outros equipamentos dos automóveis, têm até 2014 para se enquadrar nos padrões do Inmetro para receber a certificação obrigatória. Para os revendedores, o prazo é o mesmo. O Inmetro quer reduzir os riscos de acidentes provocados por peças que não atendem aos requisitos mínimos de segurança. A obrigatoriedade do selo Inmetro também deve inibir o comércio ilegal de peças e acessórios falsificados. Qualquer cidadão já pode investir em títulos públicos do Governo Federal. Basta ter CPF e acesso à internet. Isso é possível por meio do Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional criado para que pessoas físicas possam fazer esse tipo de investimento. Com R$ 100,00, hoje o investidor já pode estar entrando com as mesmas condições de quem teria um montante maior, tá certo? Então, e é bem tranquilo, tudo se faz pela internet, o operacional é bem fácil, é só você escolher uma instituição financeira onde você vai ter a sua conta, tá? Que vai administrar ali a sua conta, como qualquer outro investimento que você vai fazer. As grandes vantagens são, primeiro, redução de custo, tá? Porque quando você coloca o dinheiro no fundo de investimento, o que o banco faz com o seu dinheiro? Ele pega, e grande parte do patrimônio desse fundo é investido exatamente em título público, tá? Praticamente nos mesmos títulos que você pode comprar no Tesouro Direto. Só que o banco, o que ele faz? Ele te cobra uma taxa de administração para isso, para gerir os seus recursos. No Tesouro Direto, o investidor pode gerir o próprio recurso, tirando esse intermediário do meio e, com isso, ele tem uma atratividade bem maior, uma rentabilidade maior do recurso aplicado. O dinheiro investido no Tesouro Nacional é usado pelo governo para pagamento de dívidas públicas. Para tirar dúvidas e também investir nesses títulos de renda fixa, basta acessar o endereço que aparece no seu vídeo. E o Brasil promove ações de assistência comunitária para diversos países que precisam de ajuda. O Haiti é o que recebe mais apoio. A reportagem é de Carolina Monteiro. Quando mais se precisa, quando não se tem mais esperança, a ajuda. Toda a ação que contribua para evitar ou minimizar o sofrimento e proteger a população de países que estão em estado de emergência ou calamidade pública é considerada assistência humanitária. Sempre que é pedido, o Brasil faz sua parte. O Brasil sempre busca, já na resposta ao desastre, começar o processo de recuperação daquele país. Então, a gente prefere mandar recursos para o país para que um organismo internacional do sistema das Nações Unidas compre, mas compre, por exemplo, alimentos da agricultura familiar, para começar a recuperar a comunidade, já no momento da resposta. A cooperação internacional tem três linhas de atuação. Além da assistência humanitária, existe a cooperação técnica, como a transferência dos métodos de plantio e cultivo do Brasil para a África. E também as operações de paz, como a permanência dos militares brasileiros no Haiti depois do terremoto para garantir a segurança da população. E é justamente o Haiti o país onde a cooperação internacional do Brasil é maior. Também desenvolve ações de cooperação técnica. Ele enviou vacinas, ele compartilhou, por exemplo, o nosso sistema de manejo de vacinas. Ele desenvolve ações no sentido de promover o desenvolvimento rural, o desenvolvimento agrícola, pequenas propriedades, distribuir sementes, etc. No início do ano, o governo brasileiro contava com 32 milhões de reais para ajudar outros países, mas foram feitos ajustes no orçamento. Seis milhões foram transferidos para a Agência Brasileira de Cooperação, portanto, tivemos aí uma perda importante para a gente, mas a gente foi compensado de alguma forma pela aprovação de uma medida provisória, 519, que nos autorizou a doar 710 mil toneladas de alimentos, que é a maior doação de alimentos que o Brasil já fez. Hoje, a cooperação internacional brasileira é referência mundial. De um lado, ele vem se preparando, se capacitando para compartilhar com os países em desenvolvimento a sua experiência exitosa de desenvolvimento. De outro lado, ele vem funcionando como uma espécie de intérprete das demandas desses países, dessas sociedades para organismos internacionais e países mais avançados, e vice-versa, também mostrando a esses países como é possível aplicar aquelas tecnologias deles a sociedades menos desenvolvidas. O Brasil também recebe apoio. Há pouco tempo, foi anunciada a abertura de um escritório da Estratégia Internacional para a redução de desastres das Nações Unidas no Rio de Janeiro. As redes de ensino têm até 19 de agosto para finalizar o preenchimento das informações para o Centro Escolar da Educação Básica. Dessa forma, as redes ganham mais tempo para conferir as informações, antes da publicação preliminar dos dados. Acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana do governo federal. Celso Amorim tomou posse como ministro da Defesa. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, que participou da solenidade, os projetos das Forças Armadas vão ganhar velocidade e solidez, sob o comando de Amorim. Ele assumiu o cargo antes ocupado por Nelson Jobim. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Canadá. O país é o principal destino de investimentos brasileiros no exterior. Só no ano passado, as exportações do Brasil para o Canadá alcançaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No encontro, foi assinado um acordo de cooperação para que o Brasil possa aproveitar a experiência canadense na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nos últimos oito anos, 31 milhões de brasileiros passaram a fazer parte da nova classe média. A estimativa é que 95 milhões de pessoas com renda familiar entre mil e quatro mil reais façam parte desse grupo social. O estudo que traça o perfil da nova classe média foi apresentado durante um seminário organizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A pesquisa vai ajudar no desenvolvimento de ações para garantir que a classe média continue crescendo. A produção de grãos no Brasil para a safra 2010-2011 deve ultrapassar 161 milhões de toneladas. Os números são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O crédito imobiliário do Brasil deve saltar de 105 bilhões de reais para cerca de 140 bilhões de reais neste ano. A declaração é do presidente da Caixa Econômica Federal. Jorge Hereda participou, junto com a presidenta Dilma Rousseff, de um encontro com empresários da construção civil em São Paulo. Está em construção, no Ceará, a primeira siderúrgica da região nordeste, que será capaz de produzir e exportar 6 milhões de toneladas de placas de aço por ano. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações. Não é só na guerra ou em missões de paz no exterior que o Exército Brasileiro atua. Ele também tem a missão de garantir a lei e a ordem no território brasileiro. Nesta semana, 600 militares do Comando Militar do Planalto receberam treinamento para trabalhar junto com a polícia. A presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de 19 embaixadores estrangeiros em cerimônia no Palácio Itamaraty. Os embaixadores dão início às suas funções quando entregam ao chefe de Estado brasileiro suas credenciais, que indicam a classe do chefe da missão e pedem que ele seja reconhecido oficialmente. A Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, completa 23 anos. Foi o primeiro órgão federal criado para a valorização da cultura negra. Entre as iniciativas apoiadas pela Fundação, se destacam projetos de combate à miséria e à violência. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Aninha foi o nome artístico que ela escolheu. Foi no rap que a jovem moradora da periferia de Brasília encontrou uma oportunidade para expressar a realidade em que vivia. Minha mãe passou por violência, eu passei por violência dentro de casa. Na época que foi feita a música, a mulher ainda não tinha coragem de falar. E eu acho que a Atitude Feminina abriu a porta, abriu o leque, porque ainda não existia a Lei Maria da Penha. O grito de socorro veio em forma de verso. E Ana, que nunca havia pensado em ser cantora profissional, hoje vê na arte uma porta para a mudança de vida. Ela começou a participar do grupo Atitude Feminina, que com apoio da Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, conseguiu gravar o primeiro CD em 2006. e já viajou o Brasil inteiro levando a mensagem de combate à violência. Trabalho premiado que hoje inspira outros jovens e mulheres. A gente recebe muitos relatos. Porque a adolescente em si, ela nunca acha que com ela pode acontecer. Porque ela acha que violência só é faca, tiro, e não é porrada, é psicológica, agressão física. Elas acham que não. A melhor forma, cultura e educação, para a ressocialização, a melhor forma para a transformação social, eu acho que é um dos melhores. A Fundação Palmares foi criada há 23 anos para a valorização da cultura negra. E agora quer debater como a cultura pode ser um veículo para a erradicação da miséria. A Fundação Palmares, ela foi muito importante para o grupo Atitude Feminina, porque ela deu apoio, deu patrocínio total da gravação do disco que foi lançado em 2006. A gente lançou mil cópias, na verdade, sem ser vendável. Não era comercial, era proibida a venda para a gente distribuir para todo mundo. Isso é importante, porque quando a gente fala que onde o grupo vivia São Sebastião, em sua volta, tinha muita violência, muita miséria, foi uma boa iniciativa para tirar esse grupo perto desse lugar e conseguir realmente atingir outros jovens também. E em comemoração aos 23 anos, a Fundação Palmares vai promover, de 16 a 18 de agosto, aqui em Brasília, um seminário nacional. O tema é a cultura como veículo de erradicação da miséria. E nós ficamos por aqui. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto